Obrigado, Leonardo. Vamos, nós temos 25 minutos para vocês perguntarem. O que vocês quiserem, desde que nós tenhamos falado aqui. Boa noite, eu sou ginecologista, mas trabalho como generalista em uma cidade menor, então chega a luxação de ombro crônica, o paciente não tem, lá eles cobram para fazer a cirurgia, então ele está sempre luxando, principalmente quando vai em festa, bebe, daí luxa o ombro. Então, com frequência, temos uns dois, três pacientinhos que chegam de madrugada. Eu não sei fazer o tratamento conservador ali, colocar no lugar. É emergência, ter que colocar no lugar, arrumar a luxação ou posso pôr uma tipo a canadense, mandar para o ortopedista no outro dia? Veja, aquela história, sempre é mais seguro que a pessoa tenha alguma experiência. Se o ortopedista estiver lá 8 horas da manhã, até tudo bem. Se o ortopedista for chegar às 8 horas da noite, aí eu recomendo que chame ele no meio da madrugada, porque 12 horas com a articulação fora do lugar realmente é uma coisa que vai fazer uma destruição de cartilagem, vai ficar um pouco mais complicado. Se conseguir chegar, que o ortopedista chegue cedo, não é nenhuma desgraça. Já um cotovelo, eu já diria assim, chame o ortopedista na hora. Porque o ombro tem o tecido um pouquinho mais roxo, especialmente quando é a luxação recidivante, ele não faz tanta compressão na cartilagem, mas se o paciente puder chegar cedo, seria interessante. É, nosso caso é a central de leitos, ou a misericórdia de algum médico para um socorro de ponta grossa. Obrigada. Bom, nós temos uma pergunta aqui, do Francisco Fornari-Beltramin. Esse é para o Leonardo. Quais as técnicas atualmente utilizadas para a redução da luxação do cotovelo? Bom, eu poderia mostrar para vocês, mas na verdade a técnica que nós mais usamos é colocar o paciente em decúbito, de preferência, se possível, com o paciente anestesiado, mas também é factível de fazer com o paciente no pronto-socorro. Colocar o paciente em decúbito ventral, com o cotovelo para fora da mesa, em duas pessoas, uma pessoa vai apoiar a sua mão sobre o cotovelo, empurrando o olecran para frente, e a outra pessoa vai gentilmente tracionar o antebraço, simulando um movimento de dobrar o cotovelo. Isso é o que nós mais fazemos. Eu tenho o hábito de fazer uma limpeza da pele bem rigorosa e fazer uma anestesia intraarticular antes de fazer isso. Mas depende também da experiência de quem vai fazer para poder proteger os nervos, não pegar nenhum nervo no caminho. O Francisco ainda pergunta mais um ao outro. Quais as manobras para o diagnóstico clínico sem ressonância de lesões do manguito rotador? Léo. A manobra classe, o tendão que mais rompe de longe é o supraespinhal. A manobra clássica para avaliação da força do supraespinhal é a manobra de Job. Uma manobra que é feita com o membro em elevação de 90 graus, sempre comparativo com os dois lados. Pede-se para o paciente fazer uma rotação interna dos dois membros superiores, ou seja, ele vai levantar o braço no nível do ombro, botar o polegar apontando para baixo, e se pede para o paciente fazer uma força para cima, sempre utilizando suas duas mãos para comparar a força dos dois ombros. Porque essa manobra é boa, ela é bastante sensível, mas tem uma pequena dificuldade, que se o paciente tiver com muita dor, ele não vai conseguir fazer a manobra de forma adequada. E muitas vezes ela dá um falso positivo. Um falso positivo. Na ausência da ressonância magnética, a ecografia é perfeitamente utilizável, mas a ecografia tem o... a consideração que tem feito é que é muito examinador dependente. O ecografista tem que ter alguma experiência em sistema musculoesquelético para poder fazer esse diagnóstico. Mas ela é bem utilizável, bem mais barata e bem mais acessível. Nós temos uma outra pergunta. O pessoal só vai perguntar para o Leonardo. Alexandre do Santos Cabral pergunta, em pacientes com queixas de dor no ombro, relata que é decorrente de atividade laborativa, testes clínicos negativos, e exame de ecografia positiva para lesão de manguito supraespinhal. Qual seria o seu diagnóstico e a conduta? Depende muito da idade. Hoje, se eu tiver uma confirmação de uma lesão do manguito num paciente jovem, e por jovem eu diria um paciente ativo, particularmente paciente... praticamente todos os pacientes abaixo dos 60 anos, existe uma indicação de tratamento cirúrgico desse paciente. A gente sabe que ao longo dos anos, essa lesão vai aumentar e vai ter uma chance muito grande de se tornar incapacitante. Agora, hoje, com acesso à ressonância magnética, a gente pode ter uma avaliação muito melhor. Porque uma coisa é ter uma lesão parcial do manguito, onde uma lesão parcial tem chance de cicatrizar, e uma lesão completa do manguito, que daí realmente essa lesão é quase impossível de cicatrizar, e daí a ideia realmente é tratar cirurgicamente. Pergunta de uma plateia, enquanto o pessoal que está lá fora está digitando. Pergunta de uma plateia. Doutor, por exemplo, em questão de... Vamos dizer que eu estou trabalhando num hospital de uma cidade pequena, e chega um paciente com um cotovelo flutuante. Qual que é a melhor conduta que eu tenho para fazer com esse paciente, até eu derivar ele para um serviço de maior porte? Tem fixador externo? Não, não tenho. A vantagem de imobilizar o paciente, o que é? Você vai diminuir a dor, diminuir a chance de lesão de partes mal institucionais, e assim por diante. Um cotovelo flutuante é uma situação difícil, porque você tem pouco ponto de apoio. Por isso que eu falei. Se tiver um fixador externo, o ideal é um fixador externo. Mas não tendo, tem que tentar colocar uma atala o mais alto possível para conseguir imobilizar. Se ver que a fratura do úmero é mais alta, mais próximo do colo, coloque uma atala antebráquio palmar e coloque uma tipoia para auxiliar a estabilização. Mas realmente é uma situação difícil. Difícil. Obrigado. Bom, tem uma pergunta da Alessandra Feliciano Grossi. Léo. Com o uso da tipoia, não há risco de desenvolvimento de uma capsulite adesiva? Bom, sempre existe. O ombro, ele é uma articulação que, quando você opera um ombro, seja por lesão de manguito, seja por fratura, eu sempre aviso o paciente. Quando você tirar a tipoia, seu ombro vai estar duro. Ele vai desenvolver uma capsulite. Isso é normal. Isso é esperado. Só que o ombro, ele tem um potencial de recuperação muito bom. O ombro, ele é frequentemente... Lógico, leva tempo, mas em alguns meses de fisioterapia, o ombro que está muito rígido após a consolidação, consegue recuperar. É diferente do cotovelo. Por isso que, no cotovelo, nós somos muito mais agressivos e fazemos cirurgias muito mais agressivas para movibilizar imediatamente. Algumas fraturas que a gente consiga fixar com placas bloqueadas, a gente pode fazer uma liberação de movimentação precoce, mais precoce, mas ainda assim, tomando cuidado, o paciente vai ter que usar a tipoia pelo tempo determinado para proteger. Mas pode fazer a capsulite, sim. O Francisco Fornari, de Peltramin, pergunta para o Leonardo. Em luxações do ombro, algumas vezes também ocorre lesão de lábios glenoidais. Ao realizar redução desse tipo de luxação, como posso avaliar a possibilidade de lesão do lábio glenoidal em um serviço onde não dispõe de ressonância imediata? Quando é o primeiro episódio de luxação, salvo se o paciente for atleta de alto nível, de alto desempenho, frequentemente eu não faço a ressonância magnética em um primeiro episódio. Porque se esse paciente tiver 18 anos, ele tem uma chance de 90% de luxar de novo. Mas se ele tiver 30%, isso já cai para em torno de 60%, 70%. Se ele tiver 40%, isso já cai para 30%, 40%. Então, se o paciente teve um só episódio de luxação, frequentemente eu não faço ressonância logo de cara. Se ele tiver no segundo, terceiro, quarto episódio, aí a gente já faz a ressonância. O que nós temos que atentar e ter um raio-x muito bem feito é, para avaliar se ao invés de uma lesão de lábio, uma lesão ligamentar, nós não temos uma lesão óssea, que isso é muito frequente de acontecer. E, às vezes, daí seria facilmente tratada. Por isso, uma raio-x em axilar muito bem feito, nós temos que tê-lo, ou até uma tomografia, para poder avaliar se existe fratura do rebólogo da glenoide, especialmente em casos de instabilidade maior. Aquela luxação que reduz e luxa muito fácil. Bom, enquanto desapareceu aqui a minha imagem, deixa eu perguntar para o Leonardo. O paciente com luxação recidivante de ombro, você faz a imobilização? Não e quando? E por quanto tempo? Depende do paciente. Depende da dor que o paciente teve, mas, geralmente, após o terceiro ou quarto episódio, a imobilização é mais para sintoma do paciente. A partir do terceiro episódio, é só para sintoma. Na hora que o paciente melhora a dor, ele pode voltar a utilizar o braço. O primeiro episódio, até de uma forma empírica, que não existem trabalhos totalmente conclusivos que dizem que isso resolve, a gente prefere deixar o paciente, pelo menos, umas duas ou três semanas com a tipóia, já tirando a tipóia para fazer fisioterapia precoce, para tentar cicatrizar alguma coisa da ligamentar. A Rafaela Costa de Moura pergunta para o Leonardo. A cirurgia da lesão de manguito é resolutiva até quanto tempo após a lesão? Bom, não existe cirurgia 100% garantida. Isso eu falo para 100% dos meus pacientes, que eu não garanto a cirurgia. Mas a gente sabe que uma lesão pequena, avaliada no começo, ela chega a ter mais de 90% de chance de cura. Só que o tratamento pós-operatório é extremamente desgastante. O paciente vai ficar seis semanas de tipóia. Isso no meu protocolo de reabilitação. Existem alguns protocolos mais agressivos. Eu sempre digo para o paciente que ele vai ficar, ele vai estar com o ombro razoável em torno de três meses depois da cirurgia. Correndo tudo bem, ele vai estar com o ombro bom de seis meses a um ano da cirurgia. Mas isso é bem melhor do que não ter o ombro bom nunca mais. Bom, tem bastante gente digitando aqui. Façam as perguntas vocês. Não querem perguntar nada? Como eu falei, eu trabalho no interior. Então, tem muito acidente de carro, de moto, tem uma PR ali próximo. Eu não tenho experiência ortopédica. Na faculdade, nunca tive simpatia pela ortopedia, porque acho extremamente difícil. Enquanto os clínicos têm medo de ginecologia e obstetrícia, eu tenho pavor de ortopedia, porque é a lesão neurológica, e seqüela, e pode processar o médico. E no interior, o processo... Não, mas no interior o processo é bem mais intenso do que na cidade, na capital. Eu sou da capital e vim para o interior uns dez anos. É uma cidade muito boa, demora. Por isso que eu insisto em ser burra e ficar lá. Bom, então, eu recebo bastante madrugada, no final de semana, pacientes com colar cervical, trazidos pelos bombeiros, que eles fazem o protocolo. Qual a minha conduta como... Eu não sou ortopedista para avaliar a lesão cervical até levar no raio-x. Às vezes tem raio-x, às vezes não tem. Está com o colar cervical. Eu faço a anamnese. Se ele estava de pé, se ele movimentou sozinho e tal, tudo bem, até tiro o colar cervical. Mas qual seria a conduta inicial? Ver parte sensitiva, motora, e teria mais alguma coisa assim? Bom, o Gustavo já foi embora. Vamos ver se a gente consegue responder. Que veja o seguinte. No paciente politraumatizado, como o ATLS, você deve usar como rotina, então, o raio-x da coluna cervical. Aquilo em que foi mostrado ali, mostrando a situação em que tem o raio-x. Aquela imagem, o perfil, é extremamente importante. Quer dizer, você ver aquelas curvas ali, aquelas quatro linhas da lordose cervical, isso ali faz com que você, então, tenha um diagnóstico radiográfico. Isso daí é uma situação quando tem. Na situação e não se tendo o raio-x, aí vai ser o bom senso. Se o paciente está com um colar cervical, mantenha-o até que possa ser feito, então, o transporte desse paciente para um meio onde ele possa ser feito o diagnóstico. Se o paciente chegou, está com uma dor cervical, a história em que o paciente está contando, ou que alguém que socorreu está contando como é que foi as condições, a cena do acidente é que vai fazer com que você possa pensar em uma lesão. E os sinais clínicos que vão depender, então, de cada nível em que tenha ocorrido, então, essa lesão cervical. O Dr. Flamarion, seguindo essa linha de pergunta, mesmo eu tendo no serviço o raio-x para fazer, eu tendo um paciente que chega politraumatizado, às vezes nem um paciente tão grave, mas que chega com o colar cervical, eu fazendo a avaliação dessa colar cervical dele, com a palpação, ele fazendo uma mobilização ativa, encostando o queixo no peito, e não tendo dor a essa mobilização e nem a palpação, eu não estou autorizado a retirar esse colar cervical, mesmo sem realizar uma radiografia dessa coluna cervical? Quer dizer, é uma conduta que nós utilizamos normalmente, quer dizer, você retira o colar do paciente, mesmo, porque como conduta, aqui em Curitiba, o que acontece, o pessoal do SEAT lhes traz os pacientes, quer dizer, é rotina, o paciente vem com o colar, na dúvida, o que que faz? Mantenha com isso daí, você vai avaliar, então, este paciente, você vai fazer as manobras, se o paciente tem dor, você deve deixar imobilizado e fazer o raio-x, a dificuldade que tem, quando o paciente não está consciente, aí você tem que ser um pouco, daí você então vai partir para a imagem, para que você então possa fazer o diagnóstico, como regra, seria isso daí assim, e cada uma das filigrâncias que vão ocorrer conforme então a situação que nós tenhamos. A Andressa Feliciano, ela pergunta, em quais casos posso indicar o uso de colete de pute para o tratamento da lombalgia crônica, como deve ser orientado o uso? Vamos ter que responder então isso aqui, já que o Dr. Luiz Gustavo nos deixou na mão. Desse paciente, como está relatado aqui, que você usar esse colar, quer dizer, essa imobilização, esse colete, vai depender então do paciente. Quer dizer, o colete, como é que ele pode ser utilizado? Naquele paciente em que tenha uma lesão, em que você fez um diagnóstico, colete de pute, qual é? É aquele é o corpete, não é isso? Que é aquele que ele vai fazer, então, a coluna, onde é que ela tem a mobilidade dela? Na transição toracolombar. Então, aqueles pacientes com fraturas mais altas de coluna lombar não devem ser utilizados. E aqueles pacientes com fraturas de coluna torácica também não devem ser utilizados. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Léo, tem mais coisa aqui. Agora, vem lá. O Francisco Fornari Beltrame. Em fratura do escafoide, quando devo me preocupar em relação à pseudoartrose? Sempre que houver fratura ou somente quando houver algum desvio? O escafoide é um osso cruel porque ele tem uma vascularização invertida. Então, a vascularização dele vem principalmente pelo ramo da artéria radial que vem de distal para proximal. As fraturas do polo proximal, tem alguns autores que dizem que tem praticamente, mesmo quase sem desvio, tem praticamente 100% de pseudoartrose. Então, toda fratura do escafoide tem que ser tratada com cuidado, tem que ser tratada com atenção. Quanto mais distal e com menos desvio, menor a probabilidade de fazer pseudoartrose. Mas quanto mais proximal ou maior o desvio, maior a probabilidade de fazer pseudoartrose. Tem uma pergunta aqui do João Daniel, que é acadêmico do sexto ano, do sexto período da Universidade Federal do Paraná. Foi passado na última aula que em alguns casos a cirurgia é mais indicada para o tratamento conservador como o caso com o tratamento com gesso. A pergunta é referente à última aula ou até mesmo sobre a coluna vertebral. No caso de tratamento cirúrgico, se existem estudos que mostram limitações maiores dos movimentos a longo prazo no caso de tratamento cirúrgico em comparação. Vamos ver se tem mais coisa aqui que ele pergunta para baixo. especificamente desejo é que aqui sumiu a minha imagem. Especificamente desejo saber também se a longo prazo ocorre em muitos casos necessidade de retirar os pinos após a consolidação. coluna eu lembro vagamente onde é que fica. É uma situação assim que nós podemos dizer talvez ele tenha feito uma certa mix dos procedimentos que foram indicados. o que nós podemos dizer assim quanto a situação de retirada de material de implante se nós temos fratura de ossos longos como via de regra não deve ser feito então a retirada do material de implante exceto naquelas situações em que o paciente tenha infecção ou que tenha algum outro problema assim uma complicação articular. eu creio que a outra pergunta seria o que está citado ali fraturas da coluna qualquer coisa assim daí o Luiz Gustavo poderia responder mas como via de regra também lesões fraturas de coluna independente do nível a retirada do implante quando é que vai ser feito quando houver um comprometimento da função que esteja incomodando o paciente ou que haja um processo infeccioso como via de regra também é um processo de estabilização e isso daí é que resolve só por favor só se identifica para que a gente possa passar ao pessoal que está oi doutor meu nome é William eu sou acadêmico do sexto ano de medicina estou terminando agora e eu venho do Tocantins que eu estou acompanhando o serviço de autopoedia aqui no estado do Paraná para iniciar a residência a questão a questão maior assim que por exemplo no nosso serviço lá a gente vê sempre um método de fixação externa sabe porque não tem o serviço às vezes não tem vamos dizer assim mão de obra particular para ser feito às vezes as pessoas não tem condições aqui no Paraná quais são os métodos de fixação externa que o senhor tem fixador externo que o senhor tem utilizado para ter uma ideia de quais são os métodos que estão sendo mais usados aqui o senhor entendeu tem como o senhor responder uma pergunta de uma maneira genérica nós podemos dizer assim que o uso do fixador externo hoje tem o fixador externo tubo a tubo é o mais barato que tem existem fixadores externos sofisticados que são aqueles que não são utilizados basicamente na emergência são utilizados em processo de reconstrução para o atendimento no trauma existem os fixadores tubulares que se vocês aqueles que não conhecem isso daí foi desenvolvido no Uruguai então é um processo relativamente novo simples e barato fácil de ser utilizado que é o fixador externo do tubo-tubo em que ele basicamente usa assim dois pinos aproximais ao foco de fratura e dois pinos distais ao foco de fratura você pode fazer então a montagem dele linear como você pode fazer o tubo-tubo vai depender então das condições em que você tenha grandes vantagens em que existe a utilização do fixador externo facilita a mobilização do paciente diminui a chance de complicações o que é importante lembrar para se utilizar fixador externo saber das áreas das zonas de segurança se você colocar o fixador externo conhecendo a anatomia é super fácil obrigado olha o pessoal está perguntando aqui assim se vocês não perguntarem em casa eles estão com vontade de tomar um skin assim mas que eles não vão tomar assim respeito a nós aqui então que vocês façam perguntas aí quem de vocês pretende terminar a faculdade e ir para o interior quem são quem são os acadêmicos aqui levantem a mão por favor são poucos tá e os que estão fazendo a residência pretendem ficar na capital ou ir para o interior capital não necessariamente Curitiba só o doutor só o doutor lá que quer ir para Foz do Iguaçu né porque porque lá tem calor não é isso bom vejam vocês que as informações assim que são dadas hoje em dia não é que o médico seja só de grandes centros o que foi que a doutora perguntou ali assim que é ela de Curitiba que foi para o interior e que tem dificuldades para atendimento em algumas situações a ortopedia não é o bicho a ortopedia já foi isso daí antigamente o que que se falava que ortopedia tem que ser troco lento hoje não hoje nós vemos que tem pessoas bem delicadas fazendo ortopedia também existe jeito delicado não preciso não combinar não é que delicado é da seguinte maneira em que o paciente ele já sofreu o trauma quer dizer a regressão que ele já sofreu foi lá nós estamos relatando as relações ao trauma então a lesão em que ele sofreu foi lá então qual é a nossa função é ser delicado para que nós não compliquemos ainda mais então a situação em que esse paciente sofreu independente seja luxação seja uma fratura fechada ou aberta tem que ser nessas condições o João Daniel pergunta aqui o paciente que fez a cirurgia de coluna teve limitação dos movimentos existem estudos que demonstram se essas limitações de movimentos ocorreram muitas vezes o que que nós podemos ajudar aqui vocês aí quem que é residente aí o que que vocês acham vocês que são residentes ali tem o pessoal ali que acho que é R2 vocês são R2 né é o pessoal ali do evangélico o que que vocês dizem ali o paciente fez cirurgia da coluna e tem limitação no movimento talvez a pergunta dele aqui seria em referência a que esse paciente teve um trauma ou que esse paciente tinha um processo degenerativo aí fica muito difícil então de você talvez responder então essa pergunta não é isso que vocês acham? não deu pra entender a pergunta dele complementou aqui paciente com trauma a impressão que me deu na pergunta dele é que o paciente foi submetido a uma artrodese de coluna só que o importante da artrodese de coluna é que não é só o parafuso que está ali além da artrodese normalmente você tira o processo espinhoso você coloca síntese óssea ou seja o que está fixando a fratura não é única exclusivamente o pino ou seja a perda da mobilidade vai existir por causa não além da fixação mas também da fixação biológica que vai acontecer então é claro que é esperado uma diminuição do movimento depois que se fizer uma artrodese em geral vai ser essa situação vai depender então do nível em que tenha sido feito esse tratamento cirúrgico não sei se respondemos o João Daniel não sei se respondemos bom como nós estamos a quatro minutos do nosso encerramento como as perguntas estão mais ou menos que encerradas o 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 mais ou menos o que foi perguntado então nós gostaríamos de agradecer então a presença de todos vocês aqui que estão presentes bem como aqueles que estão à distância participando da nós temos 38 pessoas online participando nessa reunião também então o nosso core é um pouquinho maior então isso daí nós queremos agradecer então a presença de todos e nos colocamos então à disposição para eventuais outras situações gostaríamos de agradecer ao conselho regional de medicina pela o ato de fazer então a educação continuada que isso daí é o que nós precisamos não só para aquele pessoal que está no interior mesmo o pessoal que está nos grandes centros também devem fazer então medicina baseada em evidência e deve sempre se fazer então um tratamento um tratamento não melhor dizendo uma evolução do seu conhecimento você me agradecer então ao Dr. Leonardo pela exemplificação pela demonstração então que ele fez dessas fraturas em que ocorrem nos membros superiores ao Dr. Luiz Gustavo que teve que sair um pouquinho antes e nós que falamos um pouco para vocês as lesões mais graves daquela que a doutora ali ficou assustada mas tem coisas delicadas fraturas de extremidade distal e outras coisas mais que podem ser resolvidas tá ok? muito obrigado e até a próxima e aí Obrigado.